Boa noite a todos, colegas vereadores, mesa diretora, internauta que nos assiste. Sejam todos bem-vindos a essa Casa de Leis. Sessão ordinária do dia 2 de dezembro de 2020. Havendo número regimental, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta sessão. Convido ao vereador André Lopes Joaquim para compor a mesa aqui. E pedir para que todos de pé façamos um minuto de silêncio pelo falecimento do ex-presidente da Câmara Municipal de Cordeiro no ano de 79 a 80, Sérgio Abreu da Fron, que também foi prefeito distrital quando Macuco pertencia ao município de Cordeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Convido para que todos de pé cantemos o hino nacional e o hino do município de Cordeiro. Legenda Adriana Zanotto Se o Senhor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto